O senhor da Pinheira, oi! Porra, ninguém tira não, parceiro! Porra! Olha, parceiro! O que é, mas? Não tá levando fé, não, ué? Olha, quando tem um queixo assim... Olha, parceiro! Não vá! Pelo jeito que... Olha, calma aí, calma aí! Pra que bater no cara? Olha! Olha o que deu no cara! É! Olha! Tirou o chinelo! Deu a gingada, não, aquela gingada! Aquela gingada de boxeiro, não! Uma é a gingada! Porra! Ele tá rindo, ó, ririnho! Ele tá de ririnho, ó, ririnho! Acabou, acabou, acabou! Deixa o carro! Deixa o carro! Ó, chega pro meu lado agora! Dá pra avisar, ué? Tchau! Tchau! Tchau!